Oração noturna combate a ansiedade. Simples e poderosa, esta oração noturna pode ser adaptada com suas palavras. O que realmente importa é a intenção de fazer do seu sono um período de recolhimento, descanso e recuperação energética e espiritual. Sagrados orixás e guias de Umbanda, permitam que a luz divina invada meu coração, trazendo paz e clareza. Que o medo e a ansiedade se dissipem como se nunca tivessem existido. Que a força e bondade emanada de seus sagrados poderes me ajudem a equilibrar meus chakras, equilibrando todo o meu ser. Ilumine minha mente para que eu possa ver um mundo de possibilidades e não de carência. Que suas bênçãos eliminem as dúvidas, mágoas e preocupações terrenas, guardando assim o meu descanso. Que o amor que tenho dentro de mim floresce e brilhe, aproximando-me do divino que vive dentro de mim. Que todos os anjos, santos, guias, orixás e amigos espirituais de luz derramem sobre mim, neste momento, toda sua calma e doçura, permitindo assim que eu tenha um sono limpo e tranquilo. Protejam-me para que nenhum malpaire sobre mim e que, ao acordar, eu encontre em mim mesmo a fonte de esperança, paz e luz que necessito. E que neste novo dia em que despertarei, meu coração esteja leve e pronto para viver o dia com alegria e consciência de que nunca estamos sozinhos. Obrigado, obrigado, obrigado. Que assim seja. Axé. O que Oxum constrói, ninguém destrói. O que Oxum abre, ninguém fecha. O que Oxum levanta, ninguém derruba. Obrigado, por assistir ao canal, se inscreva e deixe o seu like. O que Oxum levanta, ninguém destrói.